E aqui o negócio é brincadeira, mas nada é nosso Rodadinho do Maracanãú, manezinho É assim, um lado tem junto não, né? Um lado tem junto não Tá bom, manezinho? É, cara, é, rapaz, o nosso país é diferente O colega aqui tá fora da minha sintonia Já o manezinho tá dentro Verdade, né? Mais ou menos, ah, ali é diferente, né? Não, né? Você espera, a externalidade tá mais forte Mais ou menos, no Irã E o país vai sair mais afastado do nosso O que aconteceu? Ok, eu sei, é 10, 12 e 12 que tem por aqui, viu? Ok? Eu desbloqueei ele aqui pra ver Ele funciona aqui desbloqueado Aí eu voltei a bloquear de novo No momento ele tá bloqueado por aqui Só na banda D de dado e na banda E, ok? Então, a Viseu comprou É, ele deu o valor Comprei comigo Comprou o nosso, né? Tá recebendo? É, era, era, né? Aí, ó Canal do Lucas Canal do Lucas De sábado, dois Sábado, domingo Segunda-feira Sábado, às horas da noite Três, três, três Foi assim, não veio Que eu comprei Ah, cara, quer ser ele? Pois é, rapaz Agora eles têm avião, né? Então sai bem rapidinho, né? Você tava lá no Paraná Em Maringá, né? Ok? Aí, se você comprar vinho Aí, no outro dia à tarde Ele tá aqui, viu? É, tranquilo, cara Foi demais E aí, no outro dia E aí, no outro dia, né? Aqui é o canal 70 I1 Canal 71 Disco 10 Canal 71 Essa chave virada é pra baixo Aqui eu já tô dentro da banda dos 10 metros A propagação tá fechada ainda Nesse canal baixo Alto Como é que tá aqui? Está a gente, tá bom? Rindo lá 03 43 Bom dia pra todos vocês Bom dia, alegro 02 12 Ótimo dia pra você Pode ir lá agora não Pode ir à distância, tá bom Já tá E recuperando lá 03 43 Bom dia pra todos vocês Tchau Como é que é? Eu não entendi, comprou com o quê? Não, eu não pedi com garantia não, tá? Ok, mas eles dão garantia, eu não sei se é seis meses, não sei, não sei não. Mas tinha aquela opção, né, de garantia estendida, mas eu não quis, ok? Nada, aperta o PTT, que a gente escuta você. Canal 3, não tem ninguém, né? Seis e trinta e cinco da manhã. E a antena desse rádio, tá ali ela, onde é que ela tá? Ali, acho que ela ali, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí, só, ali ela. E aí 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 E aí